Tu arrumou essa treta com o Stauds de Giovenas, foi? Coringa é uma longa história, cara. Só que... Nunca consegue pegar. Mas eu mantenho. Aí hoje aconteceu um negócio um pouco estranho, sabe? Aí eu dei um QTA, entendeu? Ele tá sempre a sete passes à tua frente. Aí eu dei um QTA. Aí eu vi sequestrando o Chucky com a galera. Aí quando eu fui seguir, cê me ligou. Quando cê me ligou... Aí bateu a inscrição, entendeu? Só que eu ia ainda salvar o Chucky com o Zóio. Mas se não é fulano, vai tomar sete tiros no peito, meu irmão. Vai doer tanto! Vai doer tanto! Aparentemente, eles estão com oito armas. Eles compraram oito armas, não sei como, nem com quem. Mas pelo que eu fiquei sabendo, eles estão com oito armas. E eles chamaram o Perninha pra ajudar a te matar. Oito armas ou sete, Coringa? Tem certeza? Aparentemente, oito. A informação que chegou foi oito. É, mas pode ser que seja sete. Não, não é oito, cara. É sete. Também tô achando. Não é oito. Não é oito. Não tem tempo. Obrigado.